Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta e terminou amanhã com 2 mil pontos a mais que o fechamento de sexta-feira. O índice brasileiro acompanha o desempenho positivo das bolsas internacionais, que se recuperam das cinco quedas consecutivas em Wall Street. A média móvel de sete dias dos casos de covid-19 nos Estados Unidos caiu de 157 mil para 136 mil casos desde o fim de agosto, o que alivia parte das preocupações quanto ao avanço da variante delta. O cenário doméstico também favorece o bom humor nas negociações. Investidores seguem repercutindo a carta do presidente Jair Bolsonaro, divulgada na última quinta-feira. Bolsonaro reforçou o discurso conciliatório no último sábado. Em uma feira agropecuária no Rio Grande do Sul, o presidente afirmou que os três poderes precisam ser respeitados e que o trabalho conjunto de executivo, legislativo e judiciário beneficie a todos os brasileiros. O Banco PAN dispara e é uma das maiores altas do Ibovespa, após firmar um contrato de compra de 80% das cotas da Mob Auto, maior plataforma digital independente de comercialização de veículos do Brasil. A via sobe mais de 2%, após o Conselho Administrativo aprovar a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures. Os títulos de dívida terão prazos de 3, 5 e 7 anos. Os recursos captados vão servir para alongar o perfil de dívida da companhia e reforçar o caixa. A Allay-Od opera em alta superior a 2%, depois de aprovar o pagamento de mais de R$ 40 milhões em dividendos. A Rumo Logística sobe na mesma proporção. A companhia informou na sexta-feira a conclusão de uma arbitragem, com os acionistas minoritários da Brado Logística e participações. Com o fim do processo, a Rumo adquiriu mais de 15% do capital social da Brado. A Eletrobras também se valoriza. Em avanço no projeto de privatização da companhia, o governo criou a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional. A nova estatal vai assumir a eletronuclear e a usina hidrelétrica de Itaipu, que vão permanecer sob controle da União após o repasse da Eletrobras para a iniciativa privada. Por outro lado, a TOTOS recuava mais de 1% no início da tarde. O Conselho Administrativo da empresa informou hoje a aprovação de uma oferta subsequente de ações. O follow-on inicialmente vai ofertar R$ 39 milhões de papéis, com possível lote adicional de R$ 25 milhões. O preço da oferta será definido no dia 21 de setembro. No cenário das commodities, os contratos futuros do petróleo operam em alta, após a divulgação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP prevê no documento que a demanda global por petróleo no ano que vem vai superar os níveis pré-pandemia. A PetroRio dispara 4% em reação do mercado. A Petrobras avança, também impulsionada pelas novidades da própria companhia. A estatal confirmou na sexta-feira o cronograma para início das operações da Unidade de Processamento de Gás Natural do Polo Gás Lube, em Itaboraí, no Rio de Janeiro. A projeção é de escoamento e processamento diários de 20 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal. Também na sexta, a Petrobras aprovou novos modelos contratuais para a venda de gasolina e diesel, que não alteram a precificação dos produtos. De acordo com a empresa, eles visam simplificar processos, aumentar a competitividade e trazer flexibilidade para a Petrobras na adoção de novas estratégias comerciais. Fora do Ibovespa, a 3R Petroleum também se valoriza, depois de aumentarem 27% a produção de barris de petróleo em agosto ou antejulho. Já o minério de ferro caiu 4,5% em Qingdao, na China. Apesar disso, as mineradoras e siderúrgicas operam majoritariamente em alta. No radar de recomendações BRN News, Credit Suisse, BTG Pactual, Grupo Santander, JP Morgan, Bradesco BBI e Bank of America iniciaram a cobertura da Raizen, que dispara mais de 7% em reação do mercado. O BTG também iniciou a cobertura da Unifique e o Bank of America rebaixou as linhas aéreas Gol e Azul, e reiniciou a cobertura da Cozum. Os ETFs de criptomoedas recuam em bloco, com perdas de 3% a 5%. Para assistir ao Minuto BR e a News Assim For Publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, siga o canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Se você quiser receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!